Música Boas perguntas sejam bem vindos a mais um vlog Hoje quero-vos falar da polémica transformada em coisa boa em relação à Microsoft Estamos a falar obviamente do Xbox Live A Microsoft esta semana anunciou que ia aumentar os preços Uma coisa que me parece normal nos serviços que passam-se muitos anos sem que haja um aumento de preços Há vários serviços que aumentam, o Netflix eventualmente, sei lá As coisas aumentam ao fim e ao cabo Mas a Microsoft revelou que ia aumentar 1 dólar por mês da mensalidade do Xbox Live Gold E 5 dólares nas mensalidades, digamos assim, mas pagas a 3 meses Enfim, isto obviamente que não caiu muito bem no seio da comunidade Houve um grande backlash, obviamente os fãs mandarem vir que não tem nada que aumentar Os preços E isto numa situação normal, 1 dólar, obviamente, para a realidade não é nada Mas é muito para um serviço que ninguém quer pagar É uma pedra no calçado da Microsoft, mas também da Playstation e também da Nintendo mais recentemente Que é a obrigarem as pessoas a pagarem para terem um serviço para poderem jogar online Portanto, eu quero jogar com os meus amigos os jogos multiplayer Que há muitos, praticamente todos os jogos oferecem modo multiplayer Ou mecânicas ou coisas multiplayer Exatamente para obrigar as pessoas Parece que há aqui um componente na indústria Entre as editoras e os fabricantes Enfim, já é uma questão que nem se colocava Porque é uma questão tão antiga que as pessoas já nem querem saber Já nós todos estamos mentalizados Que é algo que se tem que pagar Jogar multiplayer paga-se por mês Pelo menos nas consolas Algo, lá está a controvérsia No PC nunca se paga Mas, opiniões à parte E a minha opinião é que este valor Deveria ser comportado pelas editoras que vendem jogos Acho que o preço que se paga pelos jogos é tão elevado Obviamente que as questões dos jogos Serem comprados digitalmente Não se reverteu em menos valor a pagar Do que comprar numa loja física Mas isso é outra questão Mas eu acho que já devia estar incluído Se houvesse alguém que tivesse que pagar Digamos assim, manutenção de servidores A infraestrutura das plataformas Das consolas Para se jogar multiplayer Seriam as editoras Obviamente para oferecer aos seus clientes Aos jogadores que compram os seus jogos Não os jogadores a suportar diretamente À plataforma onde jogam Mas pronto, mais uma vez Isto é outro assunto Aqui a questão é mesmo que a Microsoft Resolveu aumentar então esse preço Mas não houve aqui uma intenção De aumentar só para atualizar o preço Há aqui uma intenção clara da Microsoft Que era Vamos aumentar o preço do Live Gold É um serviço que temos que ter Mas não temos que o vender independentemente E como vocês sabem Eles têm um serviço Que é o Game Pass Ultimate O Ultimate é porque dá para PC e para Xbox A diferença Portanto é o mais carido Mas também é aquele que nos oferece Obviamente todo o catálogo de PC e de Xbox Do Game Pass Como vocês sabem Eu estou farto de elogiar Não me canso de elogiar A quantidade absurda de jogos Que chegam constantemente Não é semanal ou mensal É de repente Tomem lá 10 jogos Pronto E isso é brutal Enquanto que no Gold E também na Playstation Plus Já estamos a olhar para esse serviço Como quais são os jogos gratuitos Deste mês As pessoas já pagam Já se esquecem Que aquilo é sobretudo um serviço Para se pagar Para se pagar Um serviço multiplayer Estão atentos Estão atentos obviamente Às ofertas E é isso que é importante As ofertas da Xbox Nunca foram nada de especial Diga-se de passagem Obviamente que há Para quem não jogou os jogos Algumas sugestões interessantes Todos os meses Mas acredito Que 99% dos jogadores E se calhar estão a mandar para o ar 99% dos jogadores Que pagam o Live Gold Isoladamente É exatamente para poderem jogar Com os amigos Os jogos multiplayer Não há hipótese Enquanto que a Playstation Já mensalmente Têm feito alguma oferta Têm agora com a Playstation 5 Uma oportunidade excelente Todos os meses Têm um jogo de Playstation 5 E têm-se preocupado Então mais Nas ofertas mensais Isso também não é assunto Para agora O que é engraçado Nisto tudo É que a Microsoft Recebeu um backlash E aqui Há que louvar A reação da Microsoft Quase imbeata Tipo no dia seguinte De levar Que o backlash E eles têm vindo A fazer um bom trabalho Em termos de comunidade Em termos de novas estratégias As pessoas estão a gostar Do caminho da Microsoft Eu pessoalmente estou a gostar Bastante Estas novas consolas São excelentes O serviço Game Pass Eu vou desistir De falar bem Porque ainda dizem Que eu sou o Paco Falar nisso Que não sou Mas temos que salientar Os bons serviços No nosso interesse Como gamers E de repente A Microsoft Faz a geneira Mete o Penda Possa então Com o aumento Do Xbox Live Gold Obviamente que há aqui Claramente Uma tentativa De empurrar os jogadores Para o Ultimate Não é um mau negócio Porque vocês Se pagarem o Ultimate Pela diferença E pela oferta Que tem E está incluindo o Gold Vocês levam um package De jogos mensais Que enfim Em última instância Vocês nem precisam De pagar jogos Se não forem jogadores Artcore Que estejam sempre Atentos às novidades E atenção Que o Game Pass Traz novidades Ainda agora Vamos receber O Midian Que é um jogo A estrear Estreia no Game Pass Entre outros O que é que acontece Aqui Eles Queriam obviamente Arranjar a maneira De acabar Com o Live Gold Ou seja E quem E quem quisesse manter Pagava um preço Mais elevado É quase que a empurrar Não há hipótese De compararmos Os dois serviços Não justifica Atualmente Na minha opinião Está-se a pagar O Live Gold Isoladamente Lá está A oferta dos jogos Não é nada especial E pagar por jogar online Mais vale pagar Então um package completo Pronto Mas isto que é de um sap Sim obviamente E tem que haver Ofertas para todos A Microsoft No dia seguinte Dá exatamente Aqui uma cambalhota Para trás Obviamente Fazendo aquele marketing Todo Como bem sabe fazer Que é Pessoal Hoje não é um bom dia Hoje Metemos o pé na poça E estamos sempre atentos À reação Da comunidade Obviamente Que isso cai bem Não sei da comunidade Que é Epá Eles fizeram Mas redimiram-se E estão aqui Para anunciar E foi exatamente isso Que aconteceu E então A Microsoft Voltou atrás E diz que não vai Aumentar preços Fica tudo na mesma Não sei se não foi Também de sondar o mercado Tentar perceber A reação das pessoas Mas o que é certo É que foi Tiveram a reação Necessária Para emendar Ao contrário De muitas vezes Muitas situações Em que Decisões que se tomam E depois não se assumem Ou então Quando se assumem E se pedem desculpa À comunidade É tarde demais Mas A Microsoft Esteve muito bem E não só Fez com que Voltasse a trás E tudo se mantém na mesma Portanto Quem paga mensalmente Quem tem Outra coisa Que eles também Estavam obviamente A pescar o olho Que era Se tu tens por exemplo Nove meses Quando anunciaram o preço Se tiveres por exemplo Ainda nove meses A desfrutar E pagos de Game Pass Desculpem De Live Gold Esses nove meses São convertidos Em nove meses De Game Pass Portanto eles Claramente querem Trazer pessoas Para o Game Pass Lembrem-se que no Game Pass Temos o X Cloud Portanto para jogar Os jogos em Cloud Gaming A oferta dos jogos Que vão sair no serviço E jogar obviamente Gratuitamente Gratuitamente Dentro do pagamento Deste serviço O que se paga Com o Live Gold Portanto jogar multiplayer Portanto é Uma coisa muito interessante Então eles Claramente queriam Puxar o pessoal Do Live Gold Para o serviço geral Aqui o interessante E o twist da cena É que eles tomaram Uma decisão Que vai obviamente Obrigar a Playstation Também a assumir Essa posição Que é Todos os jogos Free to Play Não são precisos Portanto imagina Eu não tenho o Live Gold Mas quero jogar Um Free to Play É pá Se o jogo é Free to Play Se eu não tenho que pagar o jogo Porquê é que tenho que pagar Um serviço Para poder jogar online Nunca fico bem Nunca fico bem visto As fabricantes Em relação a isso E a Microsoft Com isto tudo Aboliu Jogos Free to Play Não é uma coisa imediata Vai ser algo Que eles disseram Que vão trabalhar Provavelmente Ou se era uma decisão Se era uma decisão Já decidida Anteriormente Ou se foi algo Agora que o rescal Obviamente que isto Não se faz Do Pepe Amor Eles têm que obviamente Preparar a plataforma Para isso Vão introduzir então Se é Free to Play É Free to Play Se eu não pago o serviço Mas quero jogar Sei lá O Call of Duty Warzone Ou quero jogar Sei lá O Fortnite Eu não tenho que pagar Não tenho que pagar Então o serviço Live Gold E isso é excelente Porque obviamente Free to Play É Free to Play Literalmente Não é como Costuma ser até agora Lembrando que Ninguém quer Pagar para jogar online É uma questão antiga O Live Gold Faz agora 18 anos Imagina há quanto tempo Em que andamos a discutir isso Foi a primeira A introduzir o serviço Como eu disse A Sony Deu bem a volta Ao package O Playstation Plus Neste momento É uma mais-valia Também por si Por causa da oferta de jogos Sobretudo A Playstation 5 Que temos acesso Então ao Playstation A Playstation Plus Aquele pacote especial De jogos De retrocompatibilidade Exclusivo Para a Playstation 5 Portanto é uma mais-valia A Nintendo Coitados Nem tem um serviço De jeito É uma bela precaria O serviço online deles E o serviço Que eles têm Em termos de ofertas Também se resume Aos jogos clássicos Portanto aqueles jogos Que havia no WiiWare Jogar jogos Do tempo da Maria Cachuixa Portanto Como ofertas Esporádicas Portanto Nem um serviço Como deve ser Nem as ofertas De nada de jeito E obriga-nos A pagar também Então o serviço Mensal Para se poder jogar Jogos multiplayer Enfim Era isto que eu queria Falar com vocês Portanto Uma forma Fiz Mais informativa Do que propriamente Crítica da minha parte Eu acho que a Microsoft Se aumentassem os preços Obviamente a gente A gente quer É o serviço Dos redes Mas obviamente Que deveria ser Vocês acham que fazia sentido Uma vez Uma vez E vemos no próximo vídeo Um grande abraço Tchau 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 Obrigado.